Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijo aqui na área. Bom, eu já vou fazer a entrada aqui porque é esse jogo aqui que tá na análise. Vamos lá, vamos fazer a entrada de... Deu 75, vai? Fecho. Bom, essa estratégia aqui, ela tem batido... Eu não me engano agora, mas talvez as últimas 27, 26 vezes, bateu tipo 25, 24. Uma estratégia aqui, mano, bate muito, muito, muito mesmo. Eu já vou mostrar pra vocês a estratégia, qual que é o racional, o que que tá por trás. Deixa só começar o jogo. Mas a sequência que a gente vai fazer é essa aqui, é 49, 52, 55, 58. Que eu acabei de começar a gravar aqui, eu vi que já bateu. Então eu vou inverter dessa vez. Eu vou mostrar a entrada, depois eu mostro a... A prática, a... A prática não, né? O que tá por trás pra vocês entenderem. Eu queria fazer outras coisas também nesse jogo, acabou não dando tempo. Mas vamos lá, bora lá. Coreia e Estados Unidos. Boa, Coreia! Ô, rapaziada, aí sim, hein? Aí vocês me deixam orgulhosos. Vamos lá, rapaziada, mais um golzinho só, hein? Pra gente pegar esse greenzinho maroto. Pô, mano, vocês vão morrer na praia, faltando um golzinho só. Não somar bem o jogo. Tá lá, meu garoto. Vamos assistir. Deixa eu fechar aqui. Vamos assistir até o final, pra gente ver quanto é que vai ser esse jogo. Falta mais um lance. Talvez um ou dois só. Dois a dois, será? Não, não foi. Bom, maravilha. Pegamos alguém na primeira. Deu pra vocês verem que a estratégia bate. Agora eu vou mostrar aqui qual que é a estratégia, tá? Vocês precisam de um site de análise, tá? Não precisa ser o site de análise CES aqui que eu tô mostrando, tá? Pode ser qualquer um. Eu vou na cara dele aqui pra mostrar o começo pra vocês. Se você não tem nenhum site de análise, eu vou deixar o link desse aqui na descrição, tá? Eu confesso que eu era um pouco cético em relação ao site de análise, mas muda muito. Depois que você tem um site de análise, fica muito mais fácil de você ver as tendências, acompanhar os seus estados. É bem legal mesmo. Então vamos lá. Sem mais delongas, qual que é a estratégia? Você vai selecionar aqui o 3 a 2 pro visitante e o 3 a 2 pro mandante. Deixa eu achar um 3 a 2 pro mandante aqui, que vai ser a nossa base aqui. Então beleza. A entrada que a gente fez foi na Copa 49, certo? Deixa eu ver aqui. Foi na Copa 49. Foi na Copa 49. Ou foi na Copa 52. Eita, Camai, vamos dar uma checada aqui. Que ao vivo é isso mesmo, rapaziada. Camai, deixa eu ver aqui direitinho. Que é muita informação. Tô operando um tempinho aqui já. Ó, a gente foi na Copa 49. Mas a nossa entrada era na Copa 52. Eu acabei fazendo a entrada errada. Então vamos acompanhar aqui. Vamos assistir. Pra ver se vai bater. E a nossa entrada tinha que ter sido aqui, ó. Só pra vocês entenderem o racional. Ó, quando a gente achar o jogo, a gente faz aqui. Ó, 52, 58... É, 52, 55, 58, 01. Então aqui que tinha que ter sido a nossa entrada. Que é em cima do 3 a 2. Quando você achar um 3 a 2 contra ou a favor, você conta 1, 2, 3, 4 e faz a entrada. Beleza? Deixa eu mudar o mercado aqui. É, over 2,5. Pra gente ficar mais fácil de ver. Beleza. Ó, aqui, pra vocês verem, ó. Deu red. Aqui deu green. 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 Nós vamos ver o nosso jogo lá. Que se não bater, a gente vai na próxima. Eu acho que vai bater também. Porque já tá 2 a 0, né? A gente precisa só de mais um gol. Se não bater, eu vou continuar, tá? Se não bater, eu vou fazer... Dá 55 em diante. Aí eu vou esticar mais uma. Porque esse padrão bate bastante. Vale a pena. Mas se bater nesse jogo, aí eu aborto. Talvez o último lance. Temos mais um. Bateu. Bom, vocês viram que bateu, né? Bateu bastante. Bateu uma odd bem bacana também. E agora, vou repetir, explicar com um pouquinho mais de calma. Vamos lá. Você vai no seu site de análise, faz o caminho que eu fiz. Seleciona 3 a 2 pro mandante ou pro visitante. E aí você faz a entrada em cima, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui deu green. Over 2,5. Aqui deu green. Over 2,5. Aqui, ó. Quem daqui a 1 hora vai até a Sula. Aqui vai dar pra gente entrar. Aqui pode ser que tenha dado red. Tem esse jogo aqui que eu não sei. Aqui deu... Tá. Aqui deu green. Aqui deu green. Bateu na última, na quarta. Aqui deu green. Pegou um 5 mais. Aqui deu green. E aqui deu green. Essa estratégia aqui, cara, bate bastante. Dá pra você ser bem educativo nela. Ela não acontece toda hora. Então, quando ela aparece, dá pra gente entrar com bastante tranquilidade. Aqui deu green. Aqui deu green. Aqui deu green. Aqui deu greenzaço. Aqui também vai dar green. Aqui deu green. Aqui deu green. Então, acho que sei lá, cara. Nessas últimas todas as entradas aqui. Aqui deu um red, ó. Aqui deu green. Cara, acho que nessas últimas entradas deu... Cara, tava aqui deu green. O cara tava aqui deu green. Enfim. Qualquer estratégia tem red. Mas talvez as últimas 30 aqui, no geral, eu não contei, tenha dado uns 27, 28 green. Então, pô, no over 2,5 que é uma mod bacana. Dá pra você... Dá pra você operar bem. Fechou? Espero que você tenha gostado do vídeo. Já aproveita, dá aquela moral, se inscreve aqui no canal. No canal, não. No canal. Se inscreve no canal. Fechou? Aquele abraço. Valeu. E aí E aí E aí E aí